Babilônia Outros vão me julgar Só já pode julgar Ai, vem de lá Mamá, áfrica Mamá, áfrica Mamá, áfrica Lembro que meu forte é me falar Com mim mesmo sem ser a máscara Tomar jeito complicado, acostumado Com a censura, com meus tragos Não me trago, mas vou trago O meu relato Já na palavra se diz, não se tuve Se tem Deus, que nem luz em atitude Ei, ei, não me enrude Babilônia Kaiabe Bambambambambambambam E é sa, e é sa Não já, tá, cê sad Mas, e no respeito A quem colou O frio suportou Escriou, o céu sumiu Puta que pariu, tamo frio Mas tô aqui Sem simpatia, agradeço pela Armonia, vibração, não mais risadigão, na Babilô, sacando o pô. Gueto, gueto, de gueto pra gueto. Original no JZZ, muito obrigado novamente a todos os presentes. Porque a união faz a força como a árvore passa na mata. Faz boclá. O JZZ, muito obrigado.